Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Iniciando o nosso especial Semana Santa, você vai acompanhar com a gente o Domingo de Ramos, aqui na paróquia Santa Maria Eterna, em Santa Maria do Chassuí. Então, vem comigo e vamos conferir. Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo A celebração do Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. Este domingo, com a entrada de Jesus em Jerusalém, dá-se o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. As comunidades costumam levar ramos de palmeiras, que servem para fazer chá, para celebrar a entrada triunfal, cantando Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ao lado do Santuário São Miguel, o Padre Dilton deu a bênção dos ramos e, em seguida, saíram em procissão, sentindo a Igreja Matriz. A Igreja Matriz A Igreja Matriz com a celebração do Domingo de Ramos A gente inicia as solenidades da Semana Santa, as celebrações da Semana Santa. O Domingo de Ramos é marcado justamente por lembrarmos, rememorarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ali, quando os judeus o aclamavam como o rei que estava chegando, ao mesmo tempo, esses mudaram de opinião pedindo a condenação de Jesus. Então, é uma semana de intensidade de oração, de muita espiritualidade, que começa com esta cerimônia de hoje, a bênção dos ramos com a procissão. Lembrando que essa é uma das procissões litúrgicas que fazem parte do calendário da Igreja. Ela faz parte da missa, então não é algo isolado. Então, se a pessoa não participou da procissão da bênção dos ramos, ela já perdeu esta parte inicial da liturgia deste domingo. Após a procissão, aconteceu a Santa Missa, presidida pelo Padre Dilton, na Igreja Matriz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da nossa série especial, Semana Santa, onde acompanhamos a celebração do Domingo de Ramos, aqui na Paróquia Santa Maria Eterna, em Santa Maria do Sua Sué. Fiquem ligadinhos que no próximo programa, nós vamos acompanhar a procissão do encontro, aqui também em Santa Maria do Sua Suí. Eu te espero lá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, aqui no nosso canal. E aí E aí E aí Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós temos o plano ideal para você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. GWT Internet, 600 megas mais GWT Saúde e GWT Vantagens por apenas R$ 99,90. Aí eu vi vantagem. Indique e ganhe. Você e seu amigo ganham 50% de desconto em uma mensalidade. Tá aí o que você queria. Qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você.